O presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alerta para sempre desconfiar de propostas tentadoras. Quando existe uma facilidade muito grande nesse crédito, é interessante que o consumidor fique atento com relação a essa facilidade. Porque nós temos que pensar se quem está dando dinheiro, está dando dinheiro muito fácil, não tem nexo. Porque quem está dando dinheiro não quer perder, ele quer ter retorno disso daí. Além disso, ele recomenda exigir sempre um contrato de prestação de serviço e nota fiscal. O consumidor também pode consultar o CNPJ da empresa de consórcio para saber se ela está ativa ou não, pesquisar se há registro no Banco Central e ainda fazer uma consulta sobre a reputação da empresa nas redes sociais e se há reclamações contra ela. No Reclame Aqui é um site muito bom, tem como termômetro para você saber também com relação a isso. E, logicamente, no PROCON da sua cidade. Ele explica ainda que não há o menor sentido em dar dinheiro para uma empresa que se propõe a fazer empréstimos ou financiar crédito. Se isso acontecer, fique alerta. Quem está dando dinheiro não tem o porquê que você está emprestando pagar um valor. Porque quando você faz uma transação, nesse caso de empréstimo, você já vai pagar o IOF, já vai pagar esse imposto. Então, não tem o porquê dar entrada de dinheiro. Quando se pede entrada, algum valor de taxa de administração, taxa de alguma coisa, o consumidor tem que ficar atento que isso não existe. Ele tem que só dar a documentação e depois receber esse dinheiro. Tranquilamente, na maioria das vezes, 99% é golpe. Equipes de fiscalização do PROCON, em parceria com a Delegacia do Consumidor, foram às ruas. E, depois das primeiras interdições, já passaram a investigar outras 15 empresas de consórcio que também podem estar aplicando golpes. Em menos de uma semana, três empresas de consórcio foram fechadas na capital depois de deixarem consumidores no prejuízo. As vítimas denunciaram ao PROCON Goiás que não eram contempladas e nem recebiam o dinheiro de volta. Foi o caso do Pedro. Ele acreditou que iria realizar o sonho de comprar uma moto. Pagou mil reais para o consórcio em setembro passado, achando que seria para a entrada do veículo. Mas, até hoje, está sem a moto e sem o dinheiro. É só promessa. Inclusive, eu passei semana passada, eu passei lá, que o contrato que a gente fez, na verdade, foi dia 28 de julho. E aí, eu fiquei esperando isso e só na conversa, a conversa foi lá na semana passada. Acabou que ele me falou assim, não, você me manda, você me deu um número para ligar no financeiro, porque o contrato já tinha excedido, que aí o financeiro vai entrar em contato com você. E aí, o caso eu fiz isso, aí o financeiro falou assim, não, em breve estaremos entrando em contato com você. E já foi semana passada e até hoje nada. A empresa atuava com três CNPJs diferentes e ainda usava o nome do PROCON Goiás na capa do contrato, como se fosse parceiro do estabelecimento. Imediatamente, nós mobilizamos a nossa equipe de fiscalização, juntamente com a DECOM, Delegacia do Consumidor, e fomos até o local e interditamos. Então, para nós, que somos órgãos fiscalizadores, PROCON, DECOM, é fundamental que você denuncie se houver dúvida.